Em coletivo, o prefeito Rogério Cruz explicou como ficou definido o funcionamento dos bares, restaurantes e outros comércios do gênero com o novo decreto da Prefeitura de Goiânia. Os bares e restaurantes estarão aptos a funcionar e autorizados a funcionar até às 23 horas. Músicas, todo e qualquer tipo de músicas, seja ao vivo ou mecânica, estarão autorizados até às 22 horas. No caso, as lojas de conveniência nos postos combustíveis estarão autorizados a estarem abertos funcionando até às 20 horas, como também as distribuidoras de bebidas até às 20 horas. Embora não faça parte do decreto, o prefeito também falou das academias. Todas as outras demais atividades estarão seguindo os últimos decretos apresentados pelo município e ou pelo Estado. É importante que as pessoas acompanhem cada atividade, tenham seus conhecimentos, para poder ter a determinação ou cumprir a determinação de cada decreto. Nesse caso, a maioria são de 30% de capacidade e o distanciamento de dois metros de uma pessoa para outra, no caso a academia. A fiscalização poderá contar com a ajuda das polícias civil, militar, mas a princípio segue com os órgãos municipais. O comércio que desobedecer ao decreto terá que fechar imediatamente e será autuado. Estaremos intensificando já nessa semana, com o apoio da polícia militar, a fiscalização junto aos demais órgãos. AMA, Agência do Meio Ambiente, Fiscalização de Postura e a Vigilância Sanitária. Incubindo assim, aqueles que não seguirem o decreto municipal, o rigor da lei. O secretário municipal de saúde disse que aumentou os leitos de UTIs e enfermarias nos últimos 15 dias. Isso fez com que as taxas de ocupação na capital baixassem. Por isso, se espera que um novo decreto surta efeito para, no mínimo, estabilizar a evolução da doença. Já foram abertos 30 leitos de UTI ao longo desses dias, desde por volta do dia 8, do dia 10 até o momento. E 20 leitos de enfermaria também foram abertos. Então, o que é importante? Importante entender que o leito por si próprio não deve ser o termômetro, porque a gravidade da doença, ela se mantém. E mesmo você oferecendo o leito, as pessoas vão continuar, em termos percentuais, falecendo. Então, é muito prudente, nesse momento, se prevenir da forma de não ter colapso da necessidade de mais leitos.